Gente, uma mulher é encontrada morta ao lado de uma cova rasa, com roupas de academia. Isso aconteceu na famosa Cachoeira do Amor, em Quatro Barras. Agora a polícia está perto de desvendar esse mistério. Ô Léo, eu me lembro que a gente entrou nessa história meio que desde o início em que ela se tornou pública, não é? Esse local é um local... Será que eu poderia dizer que esse local é um local estranho ou não? É um local normal. Desculpa, Paulo, eu não ouvi a tua pergunta, perdão. É um local estranho, é um local afastado ou não? É um local realmente aberto ao público, as pessoas, famílias ali vão? Olha, ele é aberto ao público, mas é isolado, porque fica ali na região da Serra do Baitaca. Muita gente vai para vários pontos da Serra do Baitaca, principalmente nos finais de semana, na feriado, quando o tempo está bom, para poder fazer esse ecoturismo que eles falam. Ah, vamos acampar, vamos subir uma trilha, fazer uma trilha, subir um morro, fazer um acampamento. Enfim, tem isso. E essa Cachoeira do Amor é um local muito conhecido, como o nome já sugere, para casais irem lá namorar, tirar uma foto, fazer isso, fazer aquilo. E aí foi esse o local onde ela foi encontrada morta. Mas o detalhe, ao lado de uma cova rasa, e a arma, o que aconteceu? Esse caso aí, antes da gente trazer a reportagem, é bom a gente trazer um contexto rápido. Quem que estava investigando esse caso? Quem que era o delegado de quatro barras na época? Tiago Vládica. Ele é aquele mesmo, o delegado, inclusive que foi, primeiro foi investigado, e depois teve mandado de prisão expedido pela justiça contra ele. Não, não foi ele que pediu para a justiça o mandado de prisão, não, ele que foi preso. Ficou foragido por um tempo, ou pelo menos por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas. Tem suspeita grande dele até ter participado, o envolvimento dele, num desvio de uma grande carga de cocaína do crime organizado. Negócio grande. Pois bem, mas o que isso tem a ver com esse caso? Ele estava investigando o caso, inicialmente o próprio delegado saiu da boca dele dizendo não, isso aí foi um suicídio. E aí meio que ficou por isso mesmo, Cidade Alerta ficou em cima, mas tem uma cova rasa, cadê a arma do crime? E não é, que não era bem suicídio não, polícia já está indo por outro caminho, e tem um suspeito que está ficando cada vez mais incriminado a cada dia que passa. Com exclusividade a gente conta essa história a partir de agora. Morta com um tiro na nuca. Esta é a principal conclusão do laudo final do IML com a causa da morte de Mônica de Fátima Dias Machado. A jovem de 28 anos foi encontrada sem vida em julho deste ano, nessa área de mata fechada em quatro barras na região metropolitana de Curitiba. Inicialmente, a polícia civil tratou o caso como suicídio, mas dois fatores fizeram a delegacia descartar essa linha de investigação. Primeiro que a arma usada no crime desapareceu e o corpo estava ao lado de uma cova rasa, indicando que quem cometeu o assassinato saiu às pressas do local por algum motivo e não conseguiu enterrar a vítima. Agora, com o laudo do IML, a causa da morte fica ainda mais clara, que Mônica foi assassinada em um provável feminicídio. A delegada à frente do caso conta que o suspeito de estar por trás do crime é o ex-marido de Mônica. A principal linha de investigação é que seja um feminicídio. A gente conseguiu colocar o veículo do ex-companheiro da Mônica bem próximo ao local de Desova em dias possíveis do homicídio. E ele não tem álibi para essa data. Ele prestou um depoimento inicial como declarante, como ex-marido da vítima, mas ele foi intimado novamente como interrogado e não compareceu à delegacia. Foi realizada uma busca na casa dele para prender os celulares e outros elementos de prova que a gente pudesse encontrar pelo local. E o veículo dele foi apreendido e periciado. A polícia descobriu que o suspeito passou por esse trecho da BR-116 no mesmo dia que Mônica teria sido morta. A Polícia Rodoviária Federal registrou a passagem do veículo dirigido pelo ex-da vítima por volta das 5h30 da manhã do dia 7 de julho de 2024. Ele estaria no sentido São Paulo. Coincidência ou não, dias após o crime, ele teria sido localizado no estado vizinho. O mapa feito pela polícia mostra a distância estimada de 25 quilômetros entre o local da passagem do carro na rodovia e de onde o corpo foi encontrado. Segundo a polícia, o ex-que não teve a identidade revelada que Mônica é um homem perigoso, envolvido com tráfico de drogas na região e outros crimes ainda mais graves. A RIC TV teve acesso com exclusividade ao depoimento do suspeito. Nele, o homem afirma que viu Mônica pela última vez, um mês antes dela ser encontrada morta. E que não tinha problemas com ela e não sabia se Mônica usava drogas. Além disso, afirmou que terminou o relacionamento porque ele teria esfriado e que, após o término, cada um seguiu seu caminho. Sobre a ida para o estado de São Paulo, o homem não disse nada à polícia. Este depoimento foi feito ainda em julho, dias após o crime. Depois disso, a polícia tentou falar novamente com o suspeito, mas ele não foi até a delegacia. Dentro da investigação, amigos e familiares de Mônica também foram ouvidos e todos disseram que ela tinha problemas frequentes com drogas e até mesmo surtos. Para a delegada, o estado delicado de saúde da vítima e a relação do ex-marido com o tráfico podem estar por trás do assassinato. O fim do relacionamento e o início de outro relacionamento desse suspeito. Também a vítima era usuário do entorpecente, segundo a gente conseguiu apurar e a gente suspeita de que o ex-companheiro dela seja traficante. Então, a ideia é que eles tinham essa relação um pouco desfuncional ainda. A delegacia de quatro barras ainda aguarda o resultado de dois exames periciais importantes. Um deles feito no celular do suspeito e outro no carro dele para verificar se existem vestígios de sangue ou outro material genético da vítima. A gente está na expectativa da conclusão do laudo de luminol, de pesquisa de vestígio biológico no veículo e os laudos periciais nos celulares do suspeito que podem dar alguns dados de localização, de pesquisa, que pode ser bem relevante para o caso. Uma investigação bastante avançada, mas que corre contra o tempo. Afinal de contas, já se passaram três meses disso. Eu conversava até com a delegada, Paulo, e ela disse, olha, a maior dificuldade aqui é que passou muito tempo. E muitas provas, até testemunhas, já não estão mais lá. Eventualmente, alguém que estava passando por aquela região, como a gente disse no início, turística, muito provavelmente ela foi morta no dia 7, ou seja, num sábado, podiam estar passando, viram alguma coisa. É qualquer coisa, mesmo um carro passando, isso acabou se perdendo com o tempo. A polícia está correndo atrás para poder fazer com que, de fato, confirme ou não se esse ex-namorado, ex-marido, que teve ali uma união estável de alguns anos com a Mônica, realmente cometeu o crime. Porque, ao que tudo indica, ele possa ter feito isso. Com a ajuda de alguém, essa também é uma das perguntas que a polícia espera responder. E a motivação também. Teria a ver com o tráfico de drogas? Ou é algo mais passional? Relacionamento tinha terminado há pouco tempo? Não tem alguma coisa a ver com isso? Logo, devemos trazer aqui no Cidade Alerta, e mais uma vez em primeira mão, o desdobramento, quem sabe, a conclusão desse inquérito, e até uma prisão, quem sabe, de alguma pessoa responsável por esse homicídio, que deixou todo mundo assustado lá na região de Quatro Barras. Obrigado, Léo. Fico pensando realmente, por que o delegado que acabou preso, acabou tudo borrado aí, né? Por que diz que foi um suicídio? Será que investigou? Será que investigou e tirou o inquérito da mão dele? Mas, isso aí não. Quero entender o porquê. Tchau.